Quando eu era pequeno, eu queria muito ver o filme do Rambo, programado para matar. Pertinho da minha casa tinha um cinema, um cinema de rua. E eu era muito pequeno, mas ainda assim os tempos eram outros. Eu fui no cinema sozinho, juntei meu dinheirinho pra ir assistir o Rambo. Comprei o ingresso, mas no momento de assistir o filme eu fiquei completamente frustrado porque o filme que estava passando não era do Rambo. O cartaz na porta do cinema dizia que era o filme do Rambo. Mas quando eu entrei no cinema, era um filme do Jerry Lewis e era todo legendado. E eu não conseguia acompanhar a legenda na idade que eu tinha. Minha primeira história com o Rambo. Era impressionante como o Sylvester Stallone, o ator que fez o Rambo, tinha esse poder, junto com os seus personagens, de cativar as pessoas. Não só as crianças, mas os adultos também. Hoje, estudando um pouco mais sobre Sylvester Stallone, eu vejo que ele é um exemplo notável de perseverança, de visão. E a jornada dele traz várias lições valiosas pro mundo dos negócios. Eu vou te contar algumas das coisas que eu já li sobre Sylvester Stallone. O seu primeiro sucesso foi rock. E a história da venda do roteiro de rock é lendária. Sylvester Stallone, ele enfrentou muitas rejeições antes de finalmente conseguir um acordo que fizesse com que ele conseguisse estrelar o filme. Ele perseverou, ele persistiu, ele foi determinado pra conseguir ser o protagonista do filme. Ou seja, desde o seu primeiro sucesso, dá pra gente ver que teve perseverança. Uma outra coisa que eu percebi sobre o Stallone é que ele tinha muita visão de futuro e convicção. Ele chegou a recusar várias ofertas sobre vender o roteiro, porque ele queria ser a estrela do filme. Ele não era um ator conhecido, mas como ele sabia do poder do roteiro do filme, ele queria ser o protagonista. Ao longo da sua carreira, Stallone, ele se adaptou a diferentes tipos de papéis na indústria cinematográfica. Não apenas como ator, mas como roteirista, como diretor, como produtor. Ou seja, é necessário que a gente tenha a capacidade de se adaptar e de evoluir com as mudanças do mercado. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal Líderes Vencedores é sobre a importância de você construir a sua marca pessoal. Stallone é um exemplo de construção e manutenção de uma marca pessoal forte. Ele se tornou sinônimo de filmes de ação e de superação. É uma marca que ele construiu de maneira consistente ao longo dos anos. A construção de uma marca pessoal ou de uma marca empresarial forte pode ser uma poderosa ferramenta de marketing. E perceba que o Stallone conseguiu inovar dentro do gênero de filmes de ação. Assim como no mundo dos negócios, a gente precisa procurar inovar dentro do nosso nicho. Se a gente não inovar, a gente não se mantém relevante e competitivo. É importante perceber também que o Stallone entende seu público. Quando ele faz filmes de brucutus, quando ele faz filmes juntando vários outros personagens, vários outros atores de filmes de ação, mostra que ele entende o desejo do público de ver aquele tipo de filme. Aliás, meu pai adorava os filmes de explode, explode. Era assim que ele chamava os filmes. Outra coisa que eu percebo que é muito legal na carreira do Stallone é a resiliência. Durante a sua carreira, ele teve muitos altos e baixos. Mas a capacidade de superar momentos difíceis e continuar trabalhando é uma lição de resiliência. No mundo dos negócios, enfrentar fracassos e aprender com os fracassos é fundamental para que a gente tenha crescimento de longo prazo. E uma das frases mais clássicas de Stallone é no filme Rock. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Rock Balboa, um dos grandes personagens que a gente tem no cinema, também pode nos ensinar sobre o mundo dos negócios. Eu sou Leandro Branquinho e você está no canal Líderes Vencedores. Se você gostou desse vídeo, clica na mãozinha com o joinha pra cima e compartilha esse vídeo com um amigo. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí